Música Escola São Miguel Arcanjo, pronto, sai, onde foi espaço, variabilitação, estrada, tacitolo, rotunda, nicololobatu, mas bem, governo, mac, lá, executa. E atina, rio, ro, anulo, resenida, governo, assai, comunidade, ato, sida, resenha, aldeia, terra, santa, por razão, ato, alu, ane, estrada, o rio, cita, citolo, rotunda, presidente, nicololobatu. Mas bem, oitavo, governo, lá, consegue, realiza, prozeito, reabilitação, né, tomandato, remata. Atua, tene, completo, conobassunto, né, tu, irmã e ta, companhia, informação, de BZMN, recolhona. Reabilitação, estrada, rio, cita, citolo, rotunda, comoró, ministro, obras públicas, Samuel Marçal, declara, escola, colégio, São Miguel, tem que cumprir decisão no seu governo, onde a mamãe, o que a tem refere, no projeto, estrada, né, bele, lau, tambaleia, cidadão, idam, bele, impede, plano, governo, para desenvolvimento. Eu tento, para, porque, resolve, sim, então, é, plano, prioridade, e, de, para, salasato, nem, amiguita, nem, outubra. Eu, eu, garante, tem que sair, estar, nem, em, 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 bele. Se, depois, sai, se, razão, sai, a gente, se, razão, sai, agora, problema administrativo, o, vale, precisa, duro, colégio, muito, que, resolve, nem, que, estão, dentro, aqui, né, precisa, entre, colégio. Diretor da escola São Miguel, Armindo, Krishna, Caetano, até, tem, será pronto, a tua mamãe, o que vai ter, também, antes, né, e, é, uma negociação, entre, parte, o governo, uma, que, lá, executa, concordância, né. Pois, parte, o governo, oitavo, o governo, o concessionário, será, mais, há, não, negociação, antes, não, se, tinha, interesse, então, a conclusão, é, não, não, é, não, é, não, é, é, não, 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 o, parte, o governo, lá, executa, a, concorrência, e, companhia, Zonize, Antônio, Mário, Soares, Pinto, até, tem, reabilitação, estrada, o, citá, citou, tora, coto, o, metro, atos, hito, aluno, lores, sinhado, empresa, refera, finaliza, na, norada, unê, companhia, o, iniciativa, RACEC, onde, continua, halodalang, nebetama, saibairu, e a, área, nebá, 3, 3,880, agora, este executar, 3,880, para, nem, enrut, nem, pois, se, a, matata, meto, e, raicotún, hotona, depois, já, e, coro, sin, atumatá, sin, a, 300, metrô, ristana, autona, tamo, a, xixi, 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 nebita, corren, xixi, a, projeto, 9, pio, xixi, e, tal, falso, 784 metrô, e, tenei, te executar, tudo. Habitante, iraknebe, se, afetado, projeto, rehabilitación, muslamenta, tamo, govarno, xixi, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL